A comparar com o unsportista frente ao Lille, apenas uma alteração com a entrada de Pepe para o lugar de Marcano. Sérgio Conceição mexeu na defesa para enfrentar a Roma de José Mourinho, que viu o Futebol Clube do Porto começar melhor o jogo. A primeira ameaça veio dos pés de Pepe, que entrou bem na área romana. E aos 9 minutos, Sérgio Oliveira à entrada da área bateu forte de bola parada e obrigou Rui Patrício a ter a ajuda da defesa para afastar o perigo. Logo a seguir, foi Toni Martínez a testar o internacional português. O avançado espanhol tentou o remate cruzado. Estava bem no jogo o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição e a verdade é que José Mourinho continuou a ver o novo guardião da Roma a ser decisivo para manter o nulo na partida até o intervalo, com defesas espetaculares como esta, a negar o golo a Taremi. E já aos 41 minutos, o que dizer desta intervenção de Rui Patrício, que voou para defender o cabeceamento de Otávio. Mais uma grande defesa. Muito perto do intervalo, João Mário rompeu pela direita, entregou a Otávio, que cruzou, mas mais uma vez o guarda-redes português conseguiu o desvio e depois, com alguma confusão, o perigo lá passou. 0-0 ao intervalo e a Roma só conseguiu criar a primeira ocasião de perigo na segunda parte. Dzeko ficou isolado perante Diogo Costa, só que o remate não foi certeiro. Mas aos 56 minutos, a formação italiana chegou ao golo na sequência de um pontapé de canto. Mancini inaugurou o marcador de cabeça. Contra a corrente do jogo, a equipa de José Mourinho colocou-se em vantagem de bola parada. Aos 71 minutos, Sérgio Conceição fez as primeiras mexidas no 11 ao lançar Marco Gruitsch e Luís Dias. Primeiros minutos em desafios da pré-época para esta dupla. Em desvantagem, os portistas tentavam de tudo para fazer o gol do empate. Sérgio Oliveira arriscou de longe. E já dentro dos 10 minutos finais, João Mário cruzou e Taremi capseou por cima. Mas a solução para chegar ao golo do empate veio de uma parceria de 3 jogadores lançados nos minutos finais. Francisco Conceição entregou a bola à Vitinha, que tabulou com Ivan Ilsen para facturar. Aos 89 minutos, estava feito 1-1 com o médio portista, a não dar qualquer hipótese ao ex-colega de equipa no Overhampton. Remate forte e colocado de Vitinha, que foi para dentro da baliza de Rui Patrício. Excelente também o entendimento na tabela com Ivan Ilsen. E já em tempo de compensação, Taremi podia ter garantido a vitória neste remate forte que assustou os romanos. Empate a 1 frente à Roma de Mourinho, num jogo com muitas ocasiões de golo para a equipa de Sérgio Conceição. Mas a eficácia romana e também a exibição de Rui Patrício acabaram por ser suficientes para evitar a derrota. No próximo sábado, os Dragões têm mais um jogo de pré-época. No Estádio do Dragão, vão receber a formação francesa do Lyon.